E aí galera, beleza? Quem tá falando é o João Miguel, tô trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo vai ser um vídeo bem diferenciado, sem edição, sem nada. E nesse vídeo não vou falar nada a respeito sobre esse canal aqui que eu tô postando esse vídeo, é a respeito sobre outro canal que eu tinha, que era o canal A Guarda do Leão Fun Channel. E eu estou apenas fazendo esse vídeo pras pessoas que me acompanhavam naquele canal, venham até aqui nesse vídeo e vejam o porquê desse canal não estar mais disponível, ninguém consegue acessar, ninguém consegue ver os vídeos, enfim, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Enfim, esse canal que eu tinha, A Guarda do Leão Fun Channel, ele foi desativado pelo YouTube. Essa noite eu fui dormir, acordei, fui tentar acessar o canal, não consegui, não tava conseguindo ver os vídeos, nem acessar a conta. Eu já até imaginava que isso teria acontecido, passou pela minha cabeça, desativaram o meu canal. Fui na minha caixa de e-mail e vi lá o e-mail do YouTube informando que minha conta tinha sido desativada, por conta de vídeos que eu tinha que tinham direitos autorais. Eu até tinha entendido nesse ponto. E aí é o seguinte, gente, eu, assim, sinceramente, eu já imaginava que um dia isso iria acontecer. O YouTube, desculpa o som de cachorro latindo e tudo mais, é porque eu senti que precisava fazer agora, acabou de acontecer. Muitas vezes acontece de o YouTube bloquear o seu vídeo na hora, assim que você posta, quando tem direitos autorais, e às vezes ele não bloqueia na hora, ele só vai bloquear daqui a um tempão. E eu não entendo o porquê desse motivo, mas enfim, eu não entendo. Se alguém entender, me explica aí, porque eu sou meio que dentro de uma bolha. Pra quem me acompanhava no canal A Guarda do Leão Fan Channel, sabe que eu publicava episódios de A Guarda do Leão, até chegar uma parte da terceira temporada onde eu não podia mais postar episódios por conta desses direitos autorais. Sempre que eu tentava continuar postando mais um episódio, o YouTube já bloqueava na hora e eu falei, tá, não é mais pra eu publicar, parei de publicar. Não postei mais nada de A Guarda do Leão, só publiquei assuntos de... assuntos não, desenhos, tipo Coraline, Matilda, Rio, Balto, Twilight, enfim, outras coisas. Então, é... meu canal foi removido por conta de uns vídeos antigos que eu continha de Rei Leão, lá atrás, quase dois anos atrás. E por conta desses direitos autorais, eles removeram o meu canal no YouTube. E eu vou confessar pra vocês, gente, que eu não tô, assim, triste, não tô com raiva do YouTube, não tô, é... Como é que se diz? Ai, caraca, tanto trabalho pra nada. Eu já imaginava que qualquer hora isso podia acontecer. Mas eu não tô triste por causa disso. Eu vou explicar pra vocês por que eu não tô triste. Esse canal, ele não fui eu que criei A Guarda do Leão Fun Channel. Foi por outra pessoa. E essa pessoa, chegou uma época que ela queria seguir outro rumo no YouTube, queria fazer outro tipo de conteúdo. Então, ela tinha dado o canal pra mim. Pra eu dar uma certa continuidade nele. Acho que a galera que acompanha o canal sabe disso. Que eu não sou o verdadeiro criador do canal A Guarda do Leão Fun Channel. Ele, o criador, ele tinha dado pra mim na época que ele não queria mais continuar postando vídeo de A Guarda do Leão. Ele queria seguir outro tipo de conteúdo no YouTube. Então, o canal ficou comigo por quase dois anos. E eu vou falar aqui o que realmente tá acontecendo de fato. Antes de eu ter esse canal no YouTube, A Guarda do Leão Fun Channel, eu nunca soube o que era interagir com o público. Um canal grande, assim, que tinha várias pessoas comentando, vendo os vídeos e eu podendo interagir com as pessoas. Porque meus antigos canais quase nem tinham comentários. Quase nem tinham muita visualização. Então, eu não sabia o que era ter um público em si. Quando eu peguei esse canal, eu tive uma experiência, assim, maravilhosa. Uma experiência gostosa de poder conversar com os inscritos. Das pessoas falarem que me amavam. De que eu amava o meu canal e tudo. E era uma experiência maravilhosa. E esse canal me deu essa experiência. Eu fiquei muito feliz com ele. É claro que eu fico triste por conta de ele não existir mais. De não poder mais ter acesso a ele. E também fui um dos primeiros canais do Brasil a ter postado A Guarda do Leão, em português. E eu tenho uma lembrança muito boa dele. Porque parte do meu público agora veio dele. Então, eu fico feliz pelas chances, por tudo que ele me proporcionou. Mas eu já entendia desse lance de direitos autorais do YouTube. E eu sabia que alguma hora eles poderiam desativar meu canal. E foi o que aconteceu nessa noite. Eu fui dormir, acordei e vi que o canal tinha sido desativado. Mas eu peço pra vocês que não fiquem tristes, tá? Isso não é um adeus. Eu vou continuar no YouTube gravando vídeos dos meus outros canais. Que eu vou deixar até aqui na descrição. E vocês vão poder me acompanhar. Eu não vou mais poder postar vídeos de Rei Leão, A Guarda do Leão, nem Rio, nem filmes, nem animações. Porque já sabemos que não podemos. Enfim. Não fiquem tristes, galera. Não é um adeus. Eu vou continuar aqui no YouTube. Eu agradeço do fundo do meu coração. A cada um de vocês que me acompanharam no canal A Guarda do Leão Fun Channel. A cada um que me deram a chance de poder ter essa experiência. De poder conversar com o público. De poder falar com vocês. De interagir com vocês. E eu sou muito grato a cada um de vocês. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. E valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau.